A CIDADE NO BRASIL VEM NO UOL VEM NO UOL VEM NO UOL MAIS UM RAY VEM NO UOL MAIS UM RAY VEM NO UOL NECESSAREM 3,2,1 A ISOLUSÃO CERTA UM MONZINHO QUE TÁ DODOS TE BATER Só tem uma parada que eu quero esclarecer Que você é grandão a todo momento Só que com minha vida eu mostro que tamanho da é do fome Só tem uma parada que eu quero esclarecer Que isso fica melhor que vocês vivem usando Você sabe que agora já chegou de bando Gostaram com cara de força gostaram Você não tá entendendo Tá ligado que cê tá perdendo quando eu tô fazendo E vai de verdade quando cê tá pedindo agora na matéria Com seu pedão sereto Segunda vez ou terceira vez que eu colo na sua sit Pendeu pra mim lá no page mozzi Da na frente eu encaixa no beat E do que eu falo cê tá ligado que agora eu tô sem limite Então vou usar o capo do tempo Hoje eu maquo essa beat Só pra você poder entender que cê sabe Que eu quase chego da parada Tamanho não é documento Mas eu sou gigante Gigante tá bem improvisada Só pra você entender Na verdade cê sabe que eu vou improvisar É que eu tô rimando por ti, ti, ti Isso não dá pra negar Isso que é bom pra você? Acho que agora eu não entendi É que entendi que você é gigante Tô seguindo a revolta de vento daqui Veja como é que eu Temos ribado fazendo agora fusão Lissa Davi sobe no pé Tá de megué O puto alto de feijão Ele quer ser o Davi Só que ele não tem improvisação Só que ele voltava e não me choraram Depois de ter perdido lá na seleção Só pra você poder entender Que agora eu faço meu verso que é profundo É porque eu uso ilusão É gigante Tô dominando toda a calma do mundo É que eu conheço o Davi Luiz Só que agora é que vai esperta É que eu cansei de Davi Luiz Eu virei rabo e te quebrei suas pernas Ah Acho que você não quer dizer Eu não falei pra tu quiser meu papo e bebê Hoje é aqui eu vou te bater Acelerando muito eu vou perder o invapê Ele virou invapê Só que na verdade eu sou bem diferente Ele quer ser o ralante E tá pegando o poluco aqui na sua frente Só pra você poder entender E agora o meu verso é original Na capta do Corinthians Se fosse a fomeira cê não tinha o mundial Ah só tinha o meu mamãe Mas sabe que rima nunca passaram de estrago Cê era o mesmo que falou de Lukasso É o primeiro Lukasso que vai falar Lukasso Sraes da planagem Cê é irmão comigo Precisa me te rima na pareia Eu vou te falar assim Faça a diferença que você não é Lukasso Mas entre o Lukasso e o outro e o Lucazinho Cê prefere o Lucazinho Só que na verdade você tá ligado que eu sou MC Lucazinho tá por aí Ganhei dele Ele perdeu Só pra você poder entender Que agora eu já faço meu primo E esse pouco é grande E com sua sua mãe você vai cair O meu trabalho é que eu vou cair Só que aqui é de limite Falou de mim que fica de cá Hipocrisia de caixa no beat Veja quando é que eu já volto Só que eu faço assim Eu entendi que eu tô no Lukasso Só que é bem difícil Cê quer de mim É difícil não Até porque você sabe que isso condiz Caralho segunda vez Tio Furo lá no mar de monstro Isso eu já fiz Então cê pode ficar tranquilo Porque na verdade cê sabe que eu sou sério Cê tá rimando tão mal Que essa porra dessa batalha contra a tu Tá dando tédio Vem 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 Quem terminou foi Zulozão Para de crescimento Zulozão Vem Claro que crescimento Gael Vem Confirma Gael Vem Zulozão Vamos lá, zero, zero, zero. Tudo que vai, volta! Tudo que vai, volta! Menos do dinheiro que você pediu sua mãe e você me devolveu. Isso é batalha, bate e volta, um ataque contra o responde. A plateia quer o quê? Isso é batalha, bate e volta, um ataque contra o responde. A plateia quer o quê? Saia! Viver o uou! Viver o uou! Viver o uou! Viver o uou! É pra estar em três, dois, um. Viste de ideia, com certeza sabe, eu só não proceder. Viste a mortão, pra combinar com o que vai acontecer com você. Hoje eu trago sua morte, no meio do pront, que é o click-trap do pull-back sem ter sorte. Só pra você poder entender. Rosada no meio de tudo, cê sabe que já até termina. Por isso que agora eu já trago minha grima e nunca vou você. Tio, então só pegar sua visão. Aprete um cable breve com esse flow do zonasal. Mas você sabe que eu chego rimado, mas será esse cara que é que nunca vence. Você tá ligado? Eu não chego rimado. Montando no meu peço, que é que prevalece. Cê tá ligado que já desmerece. Melhor ter segurado o Speed Flow vem do S. Abre! Quando você chegou na fita, no meio de tudo só tá botando. Você fala que é o rico nas mãos da Silva. Isso que eu digo, só que agora você tá pegando essa função. O Speed Flow não vem do S. Vem o de São Paulo, é o Cut, não. Agora o Speed Flow ganhou do Cut, cadê o Marechal? Ele tentou fazer o Speed Flow travou. Você viu que você não aguenta? Me copiou? Como que eu vou copiar você? MC fraco nem é mediano, é só rima clichê. Acho que você não dá pra copiar. Cê sentou o Marechal. E eu te pergunto quem tava lá? Com certeza não era você! O! 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 Tá balando pra lá usando foto de rap, na posta no bato de like, de quebra? Esse cara no Fitch, no rap e até uma anaria do Fitch de drag. Acho que não. Determina, da próxima vez tenta fazer o bagulho melhor perfusando a sua rima. Só pra você poder entender, agora a minha forma não é rústica. É porque ele tá muito acostumado ao verso copiado depois de acústico. Mas você não é gravão? Aqui eu tô rimando Eu se dei de referência, por que que cê tá chorando? Na moral de improvisado, eu pequenininho te deixei traumatizado Oi? Terceiro! Terceiro! Oi? Terceiro! Terceiro! Oi? Terceiro! Terceiro! Quem quer terceiro? Onde faz barulho? Quem quer ter longas? O que? Gael começa! Terceiro! O que? A vitória é festival! Se eleva o clima! Se for fugir batalha, vem levar sua mão pra cima! Esse é o rap! Esse é o doido! Cê tô aqui de ver o quê? Só quer! Cê tô aqui de ver o quê? Só quer! Cê tô aqui de ver o quê? Só quer! Imbé no UOL! UOL! Imbé no UOL! UOL! Imbé no UOL! UOL! É o primeiro 3, 2, 1... E lá! É o Zinho, chega a conversa mais cabuloso Calma, calma, azuluzão Se você me for nervoso Você quer rimar comigo? Você é horroroso Eu perdi o primeiro De virada é mais gostoso! Mas se determina De virada é mais gostoso Fala isso quando pega a mina Só pra você que entender Que agora que eu tô suscrito Nesta batalha Nós três a três é dentro E pega a mina é um caralho Para mim você é moleque Que eu não vi pra pegar a mina Eu vi pra batalha de rap Só que a gente tá no top A gente tá em evidência Eu rimei, ela gostou E eu peguei pra consequência Ah, cê é do louco A Imbé querendo Fazer o verso Mais de pessoas Chegou até falando Assim que você termina Eu sou em M5 Não sou posto risco Tô pegadina Ué, não conseguiu me responder? Tá traumatizado Mas me sigo pra você Calma, calma, azuluzão Você vai ter um impacto Melhor fica bem quietinho Sua cabeça tá no quarto Tá louco na parada Até porque o bagulho é diferente E agora cê tá me conhecendo Nessa incomizada Cabeça tá no prato Até porque eu não sou horroroso É porque tem lá do troféu Isso que eu mais valioso Só não pisa no meu mic Aqui é sem receio Guilhotina até veio E ela passou no meio Tudo bem, não diferença Eu vou rar em essa hipótese Botei a cabeça Botei a sua cabeça Com certeza não é aliado Com o proceder do passado Eu já tô bem acostumado Só pra você entender Com certeza pra plateia Preparação de rima Pra quem não completa as ideias Minha cabeça é... Nessa cabeça não é nada Só um balacarei Como que vamos Está nas mãos De vocês E é isso Cê voltou, né Tá assistindo Então volta já, pô Pô, Bruno Aníbal Por lá de quem terminou Baleia e passei Mãe de solução Diferentemente Baleia e passei De cima de Gael É nóis Zulusão, tchau Gael no final E é tudo nosso GOOOOOO